Zézinho Barros Então eu choro, esta solidão Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração Então eu choro, esta solidão Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora as vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro, esta solidão Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração Então eu choro, esta solidão Você perto dos meus olhos e tão longe do meu coração E tão longe do meu coração E tão longe do meu coração